Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal aqui no YouTube, eu sou Leonardo Guimarães, psicólogo, e hoje eu quero falar com você sobre algumas noções bem breves a respeito da tríade cognitiva de uma pessoa perfeccionista. Apenas para quem não conhece ainda a terapia cognitivo-comportamental, não conhece ainda os elementos mais técnicos, assim, mais teóricos, na terapia cognitivo-comportamental a gente entende que todos nós temos uma tríade cognitiva. O que seria isso? Nós temos cognições, nós temos crenças, nós temos percepções, nós temos interpretações acerca de nós mesmos, acerca dos outros e acerca do mundo e, consequentemente, o nosso futuro nesse mundo. E uma desses elementos, cada um desses elementos está diretamente relacionado ao outro, porque imagina, se eu percebo a mim mesmo como sendo uma pessoa desajustada ou incompetente ou vulnerável ou insegura, automaticamente eu vou ter uma visão distorcida sobre os outros e sobre o mundo. Não tem como eu me perceber como uma pessoa insegura e confiar nas pessoas e achar que o mundo é um local totalmente seguro e tranquilo. Se eu acredito que eu sou vulnerável e inseguro, automaticamente o mundo passa a ser percebido por mim como um lugar perigoso, hostil e as pessoas passam a não ser dignas de confiança, passam a ser ameaças, passam a ser interpretadas como um perigo para mim, como uma ameaça para mim. Tudo isso está relacionado. Então, se primeiro eu conheço pessoas que me fazem acreditar que os outros são maldosos, são mal intencionados, são manipuladores, eu posso começar a construir uma visão sobre mim também de insegurança, de vulnerabilidade e eu reforço uma possível visão sobre o mundo, sobre o futuro. Via de regra, essas percepções podem ser equivocadas e aí nós temos, na terapia cognitiva e comportamental, técnicas para desenvolver a chamada reestruturação cognitiva, ou seja, desenvolver uma interpretação mais realista, reestruturada, onde corrige-se essas distorções cognitivas, tá? Mas isso é assunto para um outro vídeo. Inclusive, pode deixar aqui nos comentários. Se você que está assistindo tem curiosidade sobre esse tema, quer saber mais sobre os mecanismos assim da terapia cognitiva, fica à vontade, viu? Pode comentar aqui. Mas no vídeo de hoje, então, eu quero compartilhar com vocês como que a gente relaciona esses conceitos com a pessoa perfeccionista e, consequentemente, com a procrastinação. Então, basicamente, a pessoa que ela é excessivamente perfeccionista, coloquei aqui exemplos bem gerais, viu? Não quer dizer que a pessoa seja obrigatoriamente assim, que ela tenha necessariamente essas características. Mas, em alguns casos, aqui claro que eu exagerei bastante, eu peguei os casos mais extremos, mas, via de regra, a pessoa que é perfeccionista, ela, em algum momento, ela pode ter uma visão próxima disso, sobre si mesma, que é uma visão de se considerar incompetente. Que ela pode achar que o seu desempenho é na melhor das hipóteses medianas. Ela considera que o desempenho dela no trabalho, nas relações, o que ela faz pessoalmente, profissionalmente, nunca é bom o suficiente. Por que que nunca é bom o suficiente? Porque ela é incompetente. E, logo, se ela tem essa visão sobre si, como é que ela vai enxergar os outros e como ela vai enxergar o mundo? Se eu sou incompetente e o meu desempenho é mediano, talvez, primeiro, os outros podem ser melhor do que eu, mas o que é pior? Talvez eu possa ter aprendido que as pessoas tendem a criticar e serem hostis com quem comete falhas. E aí, isso, talvez, reforça a minha crença de incompetência. Talvez, primeiro, eu conheci pessoas excessivamente críticas e isso foi me fazendo pensar, bom, se eu recebo muitas críticas e todo mundo recebe críticas quando comete alguma falha, algum equívoco. Então, é exigido que a pessoa tenha um desempenho sempre perfeito, sempre acima da média. Isso previne críticas, né? Isso faz a pessoa receber afeto ou, pelo menos, faz a pessoa manter, assim, uma comunicação saudável. E aí, automaticamente, eu posso perceber o mundo como injusto, porque se eu tenho que ser perfeito sempre, se eu não posso errar nunca, se sobre mim é como se fosse colocado uma carga de cobrança maior do que sobre os outros, se tem pessoas que são privilegiadas em relação a isso, mas eu não, eu não posso errar, então o mundo é injusto comigo. E se o mundo é injusto comigo, meu futuro é desafiador. E aí, a gente percebe que a tríade cognitiva, ela vai se alimentando, assim. Então, essa visão de mundo reforça a visão que eu tenho sobre mim mesmo, que reforça a visão que eu tenho sobre os outros e assim consecutivamente, tá? E veja, eu não tô dizendo que não existem elementos reais nessa percepção. O mundo, às vezes, é injusto mesmo. Existem pessoas que, de fato, podem ser privilegiadas. Existem pessoas que, de fato, podem ser hostis. Mas isso não é uma regra. Isso não é uma verdade absoluta em 100% dos casos. O problema, que a gente considera que um desafio para a terapia e que a gente faz as intervenções é, às vezes, a pessoa está, por conta de uma experiência isolada ou de algumas experiências isoladas, a pessoa passa a ter uma crença e essa crença passa a gerar uma certa generalização dessa percepção. Então, eu conheci pessoas que são críticas, logo, eu associo, né? Eu acredito que todo mundo, obrigatoriamente, vai ser crítico diante das minhas falhas. Eu conheci um caso isolado, dois casos isolados de pessoas que tinham alguns privilégios, logo, eu acho que todo mundo é privilegiado, menos eu, que sou oprimido, que sou cobrado, que preciso ser perfeito, que preciso ter um desempenho sempre acima da média, tá? E, às vezes, a pessoa não testou isso. Às vezes, a pessoa não testou ter um desempenho dentro da média ou se cobrar menos para ver se, de fato, isso se confirma, porque ela não tem segurança o suficiente para testar. Então, às vezes, é justamente nesse sentido que nós conduzimos, assim, a terapia para estimular a pessoa esse nível de autoconfiança e enfrentamento. Mas como que isso se aplica às atividades do cotidiano? Acho importante comentar sobre isso também, porque nem toda situação terá o mesmo nível de desafio para aquela pessoa. Ou seja, a pessoa pode ter uma crença sobre o seu desempenho, ela pode acreditar que ela é incompetente, ela pode eventualmente acreditar que nada do que ela faz é bom o suficiente, ela pode acreditar que ela precisa estar sempre acima da média, mas talvez essa crença seja ativada mais em momentos de tensão. Talvez aquela crença, ela esteja muito ativa, muito presente, influenciando muito ela num dia, num período do mês em que ela tem ali muita demanda acumulada, em que alguma coisa deu errado, em que ela recebeu, de fato, uma crítica, em que ela dormiu mal, em que ela vem se estressando e tudo mais. Então, aqui ela está num contexto que ele é favorável, assim, que ele alimenta essa interpretação. De repente, num momento em que ela consiga reorganizar suas questões, ou em uma outra área da vida, a pessoa pode ter uma certa barreira, de repente, na área acadêmica, mas ela é muito talentosa na dança, ou ao contrário, ela pode ser muito habilidosa com números, com questões exatas, com questões científicas, mas ser um pouco desajustada na prática de esportes. E aí tem alguns ambientes, tem alguns contextos que fazem ela ter, de uma forma mais intensa, esses pensamentos e crenças, e outros que a pessoa pode não ter esses pensamentos e essas crenças, né? Isso que é um pouco desafiador para as pessoas que não são muito familiarizadas com o modelo cognitivo, assim, né? Então, nem sempre a pessoa precisa ter esse padrão de crença, de pensamento, da mesma forma o tempo todo. Inclusive, o mais comum é que não seja dessa forma, que seja, como eu mencionava antes, assim, que em diferentes ambientes o desempenho e a percepção da pessoa seja diferente também. Então, ainda que essas crenças possam afetar diferentes áreas da vida, é possível que elas se manifestem apenas em situações esporádicas, como eu falava, em situações onde a pessoa teve um estímulo externo, ou que a pessoa tem um estímulo interno, que a pessoa está sob uma emoção, alguma coisa nesse sentido. E aqui eu trago um exemplo, que ele é familiar às pessoas que sofrem com perfeccionismo e a procrastinação. Quem é mais familiar, assim, da terapia cognitivo-comportamental vai identificar esses elementos que eu estou mencionando aqui, situação, pensamento automático, emoção e comportamento. Isso tem a ver, assim, né? Isso é muito comum quando a gente usa o famoso registro de pensamentos desfuncionais, ou registro de pensamentos automáticos, como queiram chamar. É claro que se leva em consideração outros elementos, né? Eu costumo avaliar outros elementos, mas aqui eu estou pegando apenas para fins didáticos, apenas para explicar mais ou menos o que a gente leva em consideração e por que a pessoa que é perfeccionista ela acaba procrastinando. Então, imagina essa pessoa que tem aquelas crenças que eu mencionava, que tem aquela tria de cognitiva, e como eu falei, em diferentes situações ela pode ter uma visão sobre si, sobre os outros e sobre o mundo também diferente, certo? Numa situação em que ela domina, numa situação que já é familiar a ela, uma situação que ela já sabe realizar de forma clara e tranquila, ela pode sentir segurança, bem-estar e não se sentir cobrada. Mas, de repente, pode ter uma situação como concluir um projeto profissional que é mais desafiador para ela, que ela não sente ainda segurança, que ela tem medo de falhar e essa situação pode desencadear nela um pensamento automático, que é como se estivesse dizendo o tempo todo para ela o seguinte, as pessoas não irão gostar do meu trabalho. Aqui, só comentando brevemente, por que as pessoas não irão gostar do meu trabalho? Porque lá no fundo eu acredito que o meu trabalho não é bom o suficiente. Se eu não acredito que o meu trabalho seja bom o suficiente, é claro que ninguém vai gostar. Eu espero, já que eu tenho uma visão sobre os outros, de que as pessoas são excessivamente críticas, e que as pessoas são hostis com quem falha, eu já estou esperando que eu vá cometer alguma falha, as pessoas obrigatoriamente vão perceber, não só vão perceber como aquela falha isolada pode ser o suficiente para que o meu trabalho todo perca o valor, e assim eu não sou bom o suficiente, e assim eu não vou receber aprovação das pessoas, e tudo isso fica incomodando o pensamento da pessoa. Muitas vezes a pessoa não tem base nenhuma para acreditar nisso, base real, evidência real. Mas a pessoa tem pensamentos e interpretações. Isso já é o suficiente para desencadear uma ansiedade, sintomas de ansiedade. E aí, diante dessa emoção intensa, o que a pessoa faz? Ela tende a evitar a exposição. Imagina, eu estou acreditando que as pessoas não vão gostar do meu trabalho, isso me faz sentir ansiedade. Isso me faz sentir ansiedade porque eu acredito que o meu trabalho não é bom o suficiente. Logo, se eu exponho o meu trabalho para as pessoas conhecerem, eu posso ter a certeza disso. Eu posso realmente ter que lidar com esse fato. Isso para uma pessoa ansiosa e insegura e que talvez já tenha sido criticada e que não foi estimulada a se expor, que não foi estimulada a confiar em si mesma e tudo mais, isso pode ser muito desafiador. A pessoa pode ter muito medo dessa aprovação. Ela pode ter muito medo de ter a certeza, de perder essa aprovação. Então, ela vai aprendendo que a evitação, se eu realizo menos projetos, eu falho menos, eu sou menos criticado. Eu previno a crítica, eu vou acreditando nisso e isso vai fazendo a pessoa cada vez mais enraizar um padrão de procrastinação, um padrão de evitação. Não quer dizer que todo mundo que é perfeccionista seja assim, não quer dizer que todo mundo que procrastina e é perfeccionista tenha esse padrão de pensamento e, óbvio, não quer dizer que uma pessoa que tenha sintomas clínicos, o que é mais importante, ela não deva procurar um atendimento clínico para sua condição específica. É óbvio que se a pessoa tem uma condição clínica, ela precisa de uma avaliação, precisa de um acompanhamento. Mas o fato é, a procrastinação, ela não necessariamente tem relação direta com nenhum transtorno psiquiátrico. A pessoa pode ter aprendido a procrastinar apenas por padrão de comportamento. É muito importante, é recomendado que quando a pessoa procrastina de uma forma intensa, ela também receba uma avaliação, ela também seja orientada sobre sintomas possíveis, né, de ansiedade, de TDAH, de alterações afetivas e demais funções importantes, mas, em alguns casos, a pessoa consegue modificar o seu comportamento apenas identificando, assim, situações que desencadeiam esses pensamentos ou esse padrão emocional e padrão comportamental. Eu falo sobre isso tanto lá no meu perfil do Instagram, que eu vou deixar aqui na descrição, mas especialmente no meu novo programa de acompanhamento, que é o Método da Produtividade Consistente, onde eu abordo, então, algumas estruturas, algumas técnicas para a pessoa transformar a produtividade em um hábito, para que, naturalmente, a pessoa vá desenvolvendo melhor algumas habilidades e, automaticamente, a pessoa vá reduzindo algumas barreiras, reduzindo alguns sintomas, reduzindo alguns padrões comportamentais que impedem ela de ser produtiva. E, óbvio, quando eu falo em transformar a produtividade em um hábito, eu estou falando de uma forma saudável. Transformar a produtividade em um hábito não é ser uma pessoa exausta e produtiva 24 horas por dia, que sacrifica o sono, que sacrifica o lazer, que sacrifica uma refeição saudável, que sacrifica um esporte apenas para ser produtiva. Muito pelo contrário. A definição de produtividade na prática significa ter a capacidade de produzir, de gerar produtos, de prestar serviços com qualidade. Então, se eu durmo bem, se eu estou com a minha saúde mental equilibrada, se eu tenho hábitos de lazer, se eu tenho momentos de espontaneidade, eu tenho mais qualidade para ser mais produtivo. No sentido que a minha hora dedicada no meu trabalho vai gerar mais resultado. É isso que eu busco no meu trabalho, é isso que eu busco na minha vida pessoal. Sempre que eu falo em produtividade, eu não estou falando naquele discurso mais quase alienante que as pessoas têm de, sei lá, trabalho enquanto eles dormem ou alguma coisa nesse sentido. Eu tenho verdadeira aversão a isso. Dormir oito horas por dia para mim é essencial. Então, eu acho que a qualidade do desempenho é muito mais importante do que a quantidade de horas, definitivamente. Então, eu falo sobre isso lá nesse programa. Tem informações sobre ele no meu Instagram. Posso disponibilizar também. e eu vou deixar um link aqui na descrição, um link para a lista de espera do meu acompanhamento individual. Então, quem quiser saber mais, é só entrar em contato comigo tanto pelo Instagram quanto por esse link aí e eu agradeço vocês pela atenção. E, mais uma vez, quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade específica sobre o que eu apresentei nesse vídeo, pode deixar aqui nos comentários que eu vou começar a gravar agora toda semana um vídeo falando sobre procrastinação e ansiedade. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí